E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui dá valor ao Patif, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Alien Isolation Pessoal, esse é um jogo bonito, com gráficos sensacionais, uma movimentação muito bacana Uma história envolvente, né? Estamos aí, pra quem não viu, em uma outra, uma estação espacial, na verdade, procurando dicas da nossa mãe, né? Que sumiu e tal, e a gente encontrou alguns sobreviventes, o bagulho foi louco, a gente se separou da nossa tripulação e tal Você quer que vá na frente, ô careca? Vai lá, então chama lá Esse careca aqui a gente encontrou ele no último vídeo, né? Armado E a mina conseguiu dar um chaveco nele e tá ajudando a gente a tentar sair daqui, né? Bom, beleza A gente já achou umas ferramentas e tal, o jogo é bem difícil, bem enigmático Ah, mas eu sou seu escravo agora ou filha da puta? Apertei, vai Nossa, o cara tá dando umas bugadas, né? Careca feia da porra Caralho Fazer tranças no seu cabelo Caralho Caralho Vai na frente então, filho Tem um monstro na porra da nave Tô com medo Minha mãozinha Beleza, pessoal Lembrando, pessoal O Alien Isolation Se você quiser jogar aí, tá disponível pra vários consoles Dá uma olhadinha aí, vire Tu vai ver se eles tão vendendo lá Que eu garanto que o preço e o atendimento é sensacional Segure Ctrl E mova para si Tem aqui furtivo aqui, né? E se vierem atrás de nós? Então a gente atira até matar Agora cala a boca Tá me deixando nervoso Esse negócio não funciona muito bem, né? Às vezes ele trava Vem, careca, vamos Então vamos por aí, é Boa Ó, pelo menos o careca é ligeiro, né? Ele manja dos Paranauê Ah, eu vou ficar olhando pra essa sua bundinha caída? Que zoado Então, pelo que a gente viu Tem uns caras aí que são meio pauleira, né, velho? Os caras estavam com um rifle de assalto Esse caralho, é que eu com a arma eu teria matado os dois Mas tudo bem, né? É sério, careca, dá arma pra mim Ah, com a sua pistola eu dou um banho neles Me dá a sua arma pra você ver se eu não mato eles, careca Porra, careca Beleza, pessoal Vamos seguindo, vamos ver O careca, pelo menos ele manja dos Paranauê, né? E eu tô com menos medo porque eu tô com ele Então assim, eu tô pelo menos de boa Vambora, vai Saímos Eu quero uma arma O que que você tem aqui pra eu pegar? Eu já peguei um negócio ali Só tinha uma pomada, velho Tinha mais nada Caralho, olha a casa do maluco, mano Aí tem uma musiquinha rolando, pá Beleza Temos uma lanterninha maneira de cabeça Ó, tem até um headsetzinho, moleque Aí sim, é isso aí Equipamento de sobrevivência profissional, rapaz Tá, a gente tem um ponto pra salvar aqui Calma, tio Sam Peguei mais uma sucata ali, beleza Calma, aguenta a mão Deixa eu desligar o seu rádio Peraí que eu ainda não acabei Tem um negócio pra salvar aqui Deixa eu salvar Pelo amor de Deus Vou ao medo, tio Tá louco Tá louco, tio Sam Sim, pode rodar o overwrite Beleza, salvamos Agora a gente continua Vamos, vai Eu nem sei se eu peguei tudo que tinha pra pegar Espero que eu não tenha deixado nada pra trás Deixei também Vocês estão me xingando aí nos comentários Eu tô ligado como é Vocês devem tá Vocês estão com tanto medo quanto eu também? Vocês estão sentindo essa pressão do jogo? Eu tô com bastante medo Tem outra ventilação Tem outra ventilação por aqui em algum lugar Eu marquei pra não esquecer Tá Use sua lanterna Mas eu não tenho bateria Que tal procurar? Não vamos chegar a lugar nenhum Até encontrar a ventilação Beleza Use sua lanterna Bateria não se faz de achar Falou pra usar com sabedoria Porque bateria é difícil de achar Eu acho que talvez eu tenha deixado Bateria pra trás, velho Sério Porque eu acabei de achar a bateria ali Mas ele falou Ah não, pega umas baterias Não sei o que aqui Então ele deve ter deixado aqui Aqui ó, peraí ó Bateria da lanterna Achei, beleza Eu sabia que eu tinha deixado a bateria pra trás Eu vou até mandar mais um save aqui Porque vai que eu morro, né Ó, colete de injeção Tá, ele tem algumas coisas Eu preciso pegar Eu não posso deixar essas coisas pra trás não Aparentemente joga um survival horror Tá ligado? Linear Então eu tô meio em choque De que eu esteja esquecendo coisas Por isso até que eu voltei Beleza, pessoal Aguarde o que, filha da puta? Cadê? Isso aqui é a ferramenta que eu tenho, né A multitask lá Ih, não dá pra salvar mais Beleza Foda-se Vamos avançar Aquela coisa tem duas baterias Uma aqui Uma na frente E uma injeção ali na frente, né Vambora Eu quero colocar minha bateria Mas eu não sei como que é Eu tô com medo de apertar o R Não pode ser, né Porque se eu apertar o R Ou eu vou Ó, não tá dando bateria, velho Pior que se eu apertar o R Vai dar ruim Eu vou ativar o O sinalizador, certeza É... Não tá me explicando Como é que eu uso as baterias Que eu acumulei Pera, talvez segura no F Ele falou pro... Ah, beleza Tá, entendi Entendi Eu tava já usando a bateria Mas como tava no claro Ela não tava visível, né Beleza Como ele falou Tem que tomar cuidado Bateria da lanterna tem mais aqui Já pegamos três baterias então O que é um alívio Aparentemente a bateria de lanterna Vai ser bem útil, né Ó, o pico fica bem escuro Mano, você é essa porra Vem, babaca Uh Eu sabia que era por aqui Viu? Tá tranquilo Então vambora, vai Cadê? Por aqui, é? Então vai, filho Vai, vai, vai Vai logo Puta, a bateria acaba muito rápido, velho Eu vou desligar pra ele cuidar das coisas Eu tô meio tenso Pra ser bem honesto Esperar o Axel ir na frente, né? Pessoal, quer jogar o bagulho em 1080p Full HD? Assim no talo, rodando do outro lado aqui YouTube, Twitter e Adobe Premiere? Tem que comprar uma máquina na first place, rapaz Vai lá O site da Rockets tá aí na descrição E você comprando qualquer máquina Pode levar de graça um mousepad patifaria Que tem a mesma qualidade de um mousepad Razer Só que ele é personalizado para a gente É Eu quero continuar vivo Carequinha Carequinha sexy Carequinha sexy Carequinha sexy É Anda logo que pare de conversar Eu não ouvi nada Me dá arma Ih, caralho Pode deixar Tenho que encontrar os outros Tá acontecendo alguma coisa Tem sempre alguma coisa Tem sempre alguma coisa Ó o velho Tô seguindo, filho Que isso, mano? Mano, como você saiu e o banco te prendeu ali? Olha, tem um negócio pra salvar aqui Deixa eu salvar Sai Eu acho que só pode salvar uma vez, velho Em cada negócio, né? Isso é muito absurdo Sério Não, porque teve um que eu só salvei mais de uma Mas é Que não pode salvar muitas vezes seguidas Pelo jeito, né? Beleza Eu não vou usar, não Ferrou, né? O quê? Parei Eu já tava lá Ele é muito lesado, né? Ele é meio Ele tem Tem probleminhas Vamos lá Qual que é a boa? Tô aqui Por aqui? Tá Eu não vou Eu não pretendi enfrentar, não Pode vir Tá, eu tô vendo Mas pra quê? Eu já passei, moço Ah, eu acho que talvez Ah, beleza Eu tô aqui na Vamos ver Nossa, velho Ainda bem que eu fui rápido, hein? Quase rodei, moleque Me viram Ai, ai Levei tiro Socorro, careca Faz alguma coisa Falhou Ai, ele morreu Vamos reiniciar o último salvamento Então Deu ruim ali no negócio do girador, né? Porque eu fui desligar o girador E eles acabaram me vendo na fuga Então vamos lá Tá, eu vou ficar mais atrás dele Pra ver as instruções que o careca vai dar Porque eu me apressei, velho Acabei fazendo cagada Tô em silêncio Careca Careca é muito lesado, mano Caralho Me dá essa arma Careca, me dá arma, careca Porra Tô aqui, tá Que foi? Fala, filho Então tá Beleza Tá Então eu vou, desligo Mas depois eu faço o que? Puta merda Ele quer que eu vá lá Desligue o girador Mas e aí, galera O que eu faço depois? Porque eu passei bem perto deles ali E não consegui, né? Faltam comida Munição Medicamentos Se não é um de nós Estávamos certos Alguém esteve aqui Isso não é nada bom Era pra ser seguro Bosta Beleza Eu vou desligar e vou tentar me esconder aqui mesmo, né? Tô, desliguei Beleza Tá E agora? Onde eu me escondo? Eu não sei Ferrou Ah, galera Vai dar ruim de novo Eu não vou conseguir fazer isso aqui Esconder aqui atrás, então, ó Que bosta Ferrou Ele vai me ver Deve ser grande pra fazer isso Bom, eu sei lá Alguém está de brincadeira Deve ser a mesma pessoa que nos roubou Isso é meio assustador É por isso que temos armas Venha Me ajude a achar o interruptor Ele vai me ver, gente Ferrou Ele está me vendo, né? Me viu Ai, me viu Ah, moço Não me mata, moço Faz isso comigo não, moço Tá Estamos presos Eu vou Como é que eu vou fazer isso? Ai Tá, eu Eu acho que eu só tenho que ir lá Ligar o negócio Certo? Vamos lá Vai, vamos dar uma corrida Porque agora eu sei que esse cara é que não vai fazer nada Beleza Vamos agachar Já vamos lá atrás A gente desliga o girador E tenta voltar Porque eu não O primeiro é que eu não sei na hora da volta Entendeu? Tipo Ir lá e desligar o girador Tá fácil Foda tá voltar Tá ligado? Não tô entendendo O que o jogo quer que eu faça Porque os caras não são lesado Tá ligado? Eles vêm rapidão ver o que aconteceu A não ser que eu corra Vamos ver, ó Então vamos lá Cheguei aqui Beleza Eu vou ligar essa bosta Eles vão vir pra cima de mim Né? Eu vou correr pra cá Me viram ou não? Ninguém me viu, ó Ele tá se aproximando muito Ai, filha da puta Tá foda Eu acho que eu até fiz o certo agora Eu tenho que desarmar o girador Vir correndo E talvez ir por cima do careca, né? Vamos lá, bonde dos careca Vambora, vai Já agachei Eles... Tá fazendo muito sentido Essa bodega, mano Até porque tem umas luzes Que não são do girador Tá ligado? A distração, de fato, é o girador Beleza Até aí não tem muita dúvida O grande foda é o pós-gerador, né? Tipo O que eu faço depois de desativar o girador? Tá meio complicado Mas eu acho que dessa vez vai dar certo Ah, galera Tem um negócio no chão aqui, ó Porra Era óbvio Tá, vamos lá então Vai Começa fazendo aqui o negócio no computador Cadê? Eu preciso fechar isso aqui pra fazer? Não Beleza Desliguei Tava tão óbvio Vai, 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 vai Foge Beleza Agora pode fechar Aí, fechou Da hora Calma aí Calma aí Eles tão por aqui, velho Vamos tentar sair, vai E como saberia Se o girador tivesse explodido Teria fumaça Bem Não funciona agora Bom trabalho Replay Bora, careca Yeeey Tá Vamos lá, velho Caraca, mano Opa Tem mais um etanol aqui Tranquilo É, galera E tem mais um ponto de save, pessoal Então é o seguinte, galera Como eu não sei onde é que esse jogo ainda vai nos levar Nesse terceiro episódio dessa série de Alien Eu espero que, aliás, vocês estejam gostando Lembrando, o termo de vocês é o joinha favorito E a sua inscrição no canal E os seus comentários Pra eu saber se vocês estão gostando Eu vou parar mais esse episódio por aqui Vou aproveitar que eu achei esse save Porque é muito difícil achar esse save, pelo jeito E ele normalmente não bate muito bem com os tempos de cada um dos episódios Mas eu espero que vocês estejam gostando Se sim, não esqueçam de avaliar Estou sempre lendo os comentários pra ver as sugestões de vocês Beleza, pessoal? Estamos aí em meio a BGS Então eu não sei como é que tá a frequência de vídeos no canal Mas eu queria agradecer aí, de fato Todo o apoio que vocês vêm dando sempre Jogo de terror Eu estou encarando uma série de jogos de terror Eu nunca fiz isso Então vamos ver o que vai acontecer Galera, muito obrigado por ter assistido Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!